Qual é o programa que sempre pensa no povo e que é sensacional? Balanço geral, balanço geral O preferido de Brasília e do entorno que deixa o povoão sorrindo Que tá só subindo, que tá só subindo Henrique Chaves comandando a galera Mexeu com o povo, ele vira uma fera Rede Recorda numa aula de sucesso Andando junto com Brasília e seu progresso Boni e Beluco agradecem o carinho Pois foi aqui que começou nosso caminho Qual é o programa que sempre pensa no povo e que é sensacional? Balanço geral, balanço geral O preferido de Brasília e do entorno que deixa o povoão sorrindo Que tá só subindo, que tá só subindo Essa galera tá botando pra quebrar A voz do povo sempre em primeiro lugar É um programa feito com muita verdade Mostrando tudo que acontece na cidade Tem um bordão que pro povão virou um hino O povo grita o tempo todo, é só subindo Qual é o programa que sempre pensa no povo e que é sensacional? Balanço geral, balanço geral O preferido de Brasília e do entorno que deixa o povoão sorrindo Que tá só subindo, que tá só subindo Henrique Chaves comandando a galera Mexeu com o povo, ele vira uma fera Rede recordando uma aula de sucesso Andando junto com Brasília e seu progresso Boni e Beluco agradecem o carinho Pois foi aqui que começou nosso caminho Qual é o programa que sempre pensa no povo e que é sensacional? Balanço geral, balanço geral O preferido de Brasília e do entorno que deixa o povoão sorrindo Que tá só subindo, que tá só subindo Essa galera tá botando pra quebrar A voz do povo sempre em primeiro lugar É um programa feito com muita verdade Mostrando tudo que acontece na cidade Tem um bordão que pro povão virou um hino O povo grita o tempo todo, é só subindo Qual é o programa que sempre pensa no povo e que é sensacional? Balanço geral, balanço geral O preferido de Brasília e do entorno que deixa o povoão sorrindo Que tá só subindo, que tá só subindo Só subindo Não tinha um ponto de trair